O Ibama está apertando o cerco contra o desmatamento ilegal. Em um mês de fiscalização, o volume de madeira apreendida superou tudo o que foi recolhido pelos fiscais em 2012. A Operação Onda Verde começou no início de fevereiro, com ações em Santarém, Anapu, Uruará e Novo Progresso. Já foram apreendidos cerca de 18 mil metros cúbicos de toras ilegais. Essa quantidade é maior do que o que foi apreendido em todo o ano passado, 10.500 metros cúbicos. Essa é a primeira vez que o Ibama antecipa para fevereiro as operações de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia, que costumavam começar em abril com o fim das chuvas. Além do Pará, a operação acontece também no Mato Grosso, Amazonas e em Rondônia.